Estamos de volta com Ponta Verde Notícias. Após o primeiro turno das eleições, o MDB estuda a possibilidade de fusão com outros três partidos. O objetivo é ampliar o número de parlamentares no Congresso Nacional. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais detalhes. Após as eleições em primeiro turno, os partidos agora decidem o que vão fazer para o ano que vem. E uma decisão pode mudar os rumos do Congresso Nacional. É que, com a repercussão da candidatura da senadora Simone Tebet no primeiro turno ao Palácio do Planalto, o MDB agora estuda a possibilidade de fusão com outros três partidos. PSDB, Cidadania e Podemos. De acordo com o que vem sendo levantado, essas conversas visam aumentar a bancada no Congresso Nacional, que pode chegar a 72 deputados federais. Nas eleições desse ano, os partidos elegeram um grande número de parlamentares. O MDB elegeu 42 deputados, o PSDB 13, o Podemos 12 e o Cidadania 5. As conversas ainda estão em período inicial, mas caso essa fusão aconteça, deve ser fundado um novo partido, que ainda não tem o nome definido. Para isso, já foram liberados 12 diretórios, além da senadora Simone Tebet, para definir quem irá apoiar no segundo turno na corrida presidencial. Tebet e esses 12 diretórios resolveram ficar ao lado do ex-presidente Lula, mas muitos integrantes do partido também estão no apoio ao atual presidente e também candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. De acordo com o que vem sendo levantado, parlamentares começam a se posicionar e agora vão colocar as suas expectativas sobre a possibilidade dessa fusão e também os benefícios que isso pode trazer para as legendas. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Ponta Verde Notícias. Obrigada, Fernanda.